Fala galera, Bob The House, e aí seus lindos, como é que cês tão, ó? Beleza! Vamos jogar um Robrox, hoje é dia de Robrox, eu vou jogar aqui um Flea The Facility, vulgo, fuja da instalação Ah, moleque, cê tem que sobreviver aqui Eu tô sabendo que é uma parada dessa, eu vou tocar com esse jogo aqui, ó, vambora, vem comigo É nóis, aqui Já tô com essa marreta aqui, dizem que é o famoso marretão, né? Por favor, fica à vontade Não sei nada sobre esse jogo, mas eu tô aqui me aventurando com vocês Você vai morrer Bom galera, agora tá aqui ó, pra escolher um mapa E o pessoal tá escolhendo, eu não sei, ai meu Deus, qual que eu vou escolher? Ai, vou botar esse aqui, três Todo mundo escolheu esse, agora é esse aqui, é eu aí Ué? Então vambora Você é o sobrevivente, esconda-se da besta Ah, não se faz de besta Legal Legal Vambora, partiu o Brasil, aí já cai, nem sei o que eu tô fazendo Vambora, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Vambora Abrir a porta e a letra E, nem sei, depois eu tô aprendendo, gente, tô aprendendo Calma Rapaz, tá certo, moço Eu olhei Vamos Ah, tem um PC ali, ó Já vou naquele PC ali Tec, tec, tec Tec, 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 tec Cara, demora tanto assim pra negócio do computador, gente? Tô com medo, gente, tô com medo, o que que é isso? Nossa senhora, tô nervosa Vamos, galera, já vai, deixa o novo Ai, o que que é isso? Vermelho, vermelhasco, vermelhasco, vermelhasco Hacker errado Deu vermelho, ai, eu tenho que ver aqui Ah, são três teclados e aí um deles é o certo Ah, foi capturado alguém aí, não sei quem foi não, mas tudo bem Vai, vai, vai Vai, boneco, tem um de computador, cara Tu fez curso, cara, de informática Eu também Ai, tem um paneca aqui Ai, só comei Eu consigo levantar? É claro Ah, tá me arrastando Que isso, eu me levou pra passar, cara Vai devagar, moço Moço, tá doendo aí, cuidado aí, ó minha cabeça aí, cuidado Ah, fui preso, gente, virei o Nemo, tô no aquário Ai, como é que pode isso? Vamos, vamos Como é que, aí tem que fazer, eu tenho que esperar ser descapturado É isso Certamente que sim Já bota aí nos comentários Ô, mas fui descapturado, graças a Deus Glória a Deus Ai, ai, a mulher da marreta tá vindo aí Corre, garoto, corre Run Eu vi o negócio brilhando ali Run Ah, é isso, eu tenho que fui, tô aprendendo, gente Quando vem uma luz vermelha, significa que é a moça da marreta Ah, agora eu vim Agora eu sei Ah, então é isso, o shift abaixa É, gente, primeira vez que eu tô jogando é difícil, né Mas é escuro esse lugar aqui, gente Tô aqui tranquilão, tranquilão, na boa Ó, tem uma luz vermelha aí, meu amor, você tá ali Ela tá ali, ó Tá tentando capturar o garoto ali Ai, ela tá vindo pra cá Ai, 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 ela me viu, ela me viu, ela me viu Ai, 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 tomei Ah, que isso, cara Ah, não, isso dói, moça Ai, não me pego Me botou na coleira Que isso, ai, ai, tá doendo Ai, 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 ai Que isso, gente, que ganho, né, pessoal Tá meio agressiva, gente Ai, olha a minha cabeça, cara, só tô desmaiado Vai, eu tô desorientado aqui com o seu GPS Cadê o moço pra me salvar, gente? Cadê o moço? Que isso? Pra que isso? Pra que essa violência? Pra que essa violência? Bate uma vez só O que que eu faço aqui? Eu pulo Eu saio correndo Ai, ressuscitei Ai, vambora, gente, sai correndo, garoto Você consegue fugir Você consegue, despista Ai, ai, ai Pula Sobe Ai, vai me pegar de novo, não? É, vai me pegar o que, garoto? Sai daqui, sai Sai Forge Ela me viu Ela tá me vendo, gente Como é que faz pra ela desver? Ai, gente, fecha os olhos dela Ai, ai, ai Vou ficar aqui? Sou trouxa É sim Ah, tem um vidro aqui, eu nem sabia Eu só tenho que ir nos computadores Só isso que eu tenho que fazer Cadê os computadores? Computer, cadê você? Ali tem um Vai, 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 vai Agora como é que é essa parada do hacker que eu não sei, gente? Aperta aqui Ah, um já foi Consegui Tô ligado Tô ligado Entendi, entendi Vambora, Brasil Vambora, Brasil Vem comigo Vem comigo Me deseja sorte Já deixa o like aí pra mim Fortalece aí Com todo o meu respeito Meu parceiro e minha parceira Deixa aquele like Bota um comentário aí Não é pra comentar aí Bob Lube Não é pra comentar A moça da barreta Da barreta me viu Vai me barretar Ela vai me barretar Ai, meu Deus Ela tá me vendo? Ai, ela tá me vendo, Senhor Vai, teus anjos aqui Ai, 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 ai Ai, ai, tem buraco aqui, gente Tô enxergando lá, tá tudo escuro Ai, 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 ai De quando eu tô nem sempre Eu só tô forrendo Ai, ela me viu Ai, você tá me vendo, Senhor Me protege Ai, 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 caraca Sai, garoto Sai Ai, meu Deus Isso dói Uma porta Uma porta Ai, qualquer coisa Uma porta, gente O negócio de subir aqui Ai, qualquer coisa Sobe, sobe Só sobe Só foge Quando eu tenho que ir Eu tô vendo a lua Tá vendo aquela lua Que brilhante seu Ai, fugi Me dei bem Graças a Deus Só vou te falar Que dá um nervosinho Eu tô todo cagado Só tem fumaça em volta, gente Aqui tem computador Ih, tem computador ali Ai, você me viu Ela me viu de novo Ai, eu só me lasco Ai Você sobe Eu desço Você sobe Eu desço Você sobe Eu desço Você sobe Eu desço Não vai pegar Não vai pegar Ui Ai, levanta Levanta Sai correndo Sai correndo Levanta esse corpo, cara Levanta esse corpo Ela me pegou Ai, me botou no cinto Ih, ah Melhor meme Não sei nem que é Mas vambora, gente Ó, garota Ó Me ajuda a escapar aí, gente Vai, 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 vai Dá um like aí pra eu escapar Vai, por favor Ah, eu me botou na cinto Ai, vida de nevo Ai, gente Estou com gel Cara, congelou Me botou no freezer, mano E aí, o que aconteceu? Morri? Só isso? É isso, gente Ah, caraca Galera Já sabe, né Aqui eles piquem Se inscreve no canal Deixa o like Comenta qualquer coisa aí Fala Bob, não é noob Não, nada disso Não é pra comentar Não comenta isso Não comente isso Tá ouvindo, né Para de graça Acho que vai começar Ai, eu tô nervoso Não vai começar Eu vou Eu sou a besta Eu acredito Eu vou maritar Como é que é o Marreta, gente? Marreto, Marretão Levanta a mãozinha Na palma da mão Ih, assim que o Marreta corre? Ih, os braços fortes Vou pegar os Vou pegar esquema Vou pegar esquema, não Vou pegar os outros Será que eu vou me dar bem? Não E aqui o tio Bob Que ajudou vocês A consertar os computadores Tudo Mentira Tá de que os computadores Tão tudo no computador Você é maluco, hein? Chubá que ajuda as crianças Nos cursos de informática Você tá mentindo Cadê vocês? Não corra, não tenha medo É só uma massagem Olha, eu tô chegando Vamos, vamos Não pegar ninguém Tá brincando Que eu não vou pegar ninguém Eu consigo me amassar Não consigo Aqui, ó Toma a minha marretada Vambora, vem, vem, vem Cadê eles, gente? Vocês estão de férias, gente? Sumiram? Cadê o povo? Eu tô tão junto Subiu Cadê tu? Ahá Toma, bebê Chora na BR Chora no... Ih Ih, que isso? Foge não Meu, eu venho aqui contigo Ó Você fica quieto Você fica quieto no Paranauê aí Como é que pega aqui a pessoa? Como é que pega o quê? Vem mimim Vem comigo É o que é que pega aqui? Ih Toma, tu também Ah, fugiu Todo mundo é O que eu tenho que fazer aqui? Hein? Como é que pega a pessoa? Ué Ah, peguei É assim que faz? Aí eu levo ela comigo Tchau Ela fugiu, gente Ai, que noob aí agora Mas eu vou pegar Eu vou pegar, não corre Eu vou pegar, não corre Gente A pessoa Fuziu Caraca, noob aí legal, hein Que noob, mano Ih, não sei Eu não sei pegar Como é que pega, gente Ih, eu corro Achei você, menina A menina correu de mim Vou te perseguir pra sempre Não Que isso, cagoto Vem aqui Vou dar a volta Eu vou abrir a porta aqui Te peguei Vem cá, vem cá, vem cá Vem no tio, vem no tio Vem no tio Vem aqui, não corre Não corre Vou marretar tua vida Sai daqui Ai, garoto Vai Pega Não, peguei Toma, toma, toma Marreto, marretão Agora como é que segura a pessoa? Gente, eu não sei O sapinho faz a um A um Como é que eu não... Ih, tô perdidação no baile, hein Não é pra se mexer Calma aí, gente Ah, pessoal, parece um sapo Como é que faz, gente, pra pegar... É assim? Ah, aprendi Caraca, eu vou achar uma quadra pra você Calma, bebê Calma, bebê Vem aqui Eu falei pra tu não fugir que eu tô aprendendo Vem pra cá Letra E Fica aí, bebê Lespila Não sai daí até o tio Bob voltar, tá? Eu, hein Ó, eu tenho o martelo e sei usar Ah, te peguei Vem aqui Não foge, não Vou pegar, vou pegar Eu vou pegar Não corre Não corre Não corre Ih, você correu justamente pro seu aquário Ai, me lasquei Pessoa toda que chique Ah, escapou Ah, quem foi que fez isso? Eu não sei o mapa de cós Vocês sabem, eu não sei não, gente Ahá Surpresa Vem aqui, que isso, eu, hein Vem contigo Se mexe Ó Falei pra tu não se mexer Vem comigo Eu vou te botar lá no aquário Vou ter que só passar aqui Lá, lá, lá É Vou botar você no aquário, meu pequeno Nemo Vambora Cadê o que ele tem? Tem aquário aqui? Não sei Tem aquário aqui, gente? Não tô lembrado, não Tem aquário aqui Ah, escapou? Ué? Hein? Como é que ela escapou, gente? O quê? Não acredito Não tá comigo? Ih, saiu, mané Ah, não Fala sério, mano Foi uma bosta Ó, foi Dediquei a minha vida inteira pra ser marretador, cara Estudei na escola de marreta Quando eu cresci Quando eu nasci Minha mãe falou Meu filho vai ser marretador, cara Que orgulho dele, cara Marretador do Roblox Mas tô vendo que meu filho não é a profissão dele É verdade Gente Merdi Faz tempo Não acredito, mano Caraca, que noob que eu sou, gente Que noob Vocês não são ticos Então, tchau Tchau Tchau